A batalha foi perdida, mas a guerra não acabou. Não vou parar de lutar até tomar o trono da Exoterra. Acharam que aquela prisão iria me deter? Que piada. Ao me libertar, comecei a planejar a próxima ofensiva. Precisava de um exército implacável para destronar Milena. E infelizmente, a maioria dos meus ex-soldados perderam a coragem para me seguir nesta guerra. Meu grande exército precisaria de novos recrutas. E esse alistamento foi mais fácil do que esperava. A Era de Ouro da Exoterra deixou muitos excluídos. Esperança, sem poder, esses excluídos vieram correndo até mim para derrubar o regime de Milena.